Vamos ver a capivara agora, os meninos estão remando aqui, a gente vai chegar lá pertinho dela. Aí Diego, ela está na beira do barranco, uma porcona de uns 200 quilos. Olha o lugar que ela fica lá, está até limpo o lugar. Aí freia. Está atrás do arbusto ali. Onde que foi? Está escondido ali atrás. Ah, foi para cá? Está aqui, nessa direção.